O que eu posso fazer hoje como político? Servir, cara, a população. Não me servir da população. Então, assim, eu enxergo a atividade política, né? E nessa escola, né? Que é a escola do presidente Bolsonaro e a sua família. É justamente fazer o melhor. Olhar ali pra população e servi-la. Representá-la. Honrar cada voto que a mim foi dado. Então, assim, não é querer andar, dar uma de santo, né? Pô, ninguém é santo. Ou falar que eu sou melhor que alguém. Pô, não sou. Só que, pô, eu tenho uma trajetória de vida. Eu tenho uma educação ali dos meus pais. Eu tenho uma escola política também, né? E eu preciso, cara, botar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Falar, pô, hoje eu fiz o meu melhor. Ou então, tentei fazer o meu melhor. Pô, não fiz o melhor, mas tentei fazer o melhor. Amanhã vai ser melhor do que hoje. E é isso que a gente vem tentando fazer aqui em São Paulo. Novamente, eu sou um carteiro de periferia. Que deu uns 180 graus aí na vida e acabou mudando. Então, você imagina, a minha responsabilidade em 2015 era olhar, assistir o endereço, o nome da dona Maria, um selo na carta, um carimbo e entregar. Hoje, cara, a gente mexe com um orçamento de bilhões de reais. Hoje, a gente dá uma canetada na Assembleia Legislativa e muda a vida de, no mínimo, aí, 30 milhões, 40 milhões de pessoas no Estado de São Paulo. O Estado, imagina a Assembleia Legislativa de São Paulo. A maior Assembleia Legislativa da América Latina, cara. Hoje, a responsabilidade. É muito grande, é muito grande. Então, assim, na verdade, eu me espelho no presidente Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro, na sua família. Tento honrar o meu pai e minha mãe, a educação que eles me deram, as pessoas que me ajudaram até aqui. E as pessoas que eu não conheço e que jamais eu vou conhecer, que confiou em mim. Como é que eu vou conhecer 214 mil e 37 pessoas que saíram naquele domingo, dia 7 de outubro, apertaram o número, viram a minha cara e, por algum motivo, confirmaram e falaram, pô, cara, eu voltei no dia de início. Então, assim, eu preciso, no mínimo, cara, honrar essa confiança que as pessoas me deram. Então, é isso que eu tento fazer todo dia. A galera tá aqui, ó, o pessoal que trabalha comigo tá aqui, cara. Não tem dia. É segunda, segunda, não tem horário, é sábado, domingo, feriado, é seis da manhã. Quatro meses. A gente tem um veículo da Assembleia Legislativa, né? A Assembleia nos fornece esse veículo. Faz quatro meses que eu tô com o carro. A gente rodou já 45 mil quilômetros. E, assim, vamos rodar bastante. Semana passada a gente tá em Rosana. Rosana, você pegou um mapa de São Paulo, tá no bico. O início ali do estado de São Paulo. É a cidade que dá distância, é a mais longe da cidade de São Paulo. Cerca de 720, 730 km. Pra ir e voltar, dá 1.500 km. Aí você fala, pô, mas o que você foi fazer lá, cara? Pô, fui conhecer o município. Já é a segunda vez que eu vou, na verdade. Mas, assim, conhecer a demanda do município. Levar o mandato. Falar, olha, pô, se o deputado estadual, cara, pô, que dá pra gente ajudar aí vocês? Pô, tem uma entidade, tem um hospital, tem um ponto de saúde, tem um corpo de bombeiro, tem a polícia militar. E a gente faz isso. espelhado no exemplo do presidente Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que eu vi muitas vezes fazerem a mesma coisa, né? A gente tenta seguir esse exemplo. A gente tenta seguir esse exemplo. A gente tenta seguir esse exemplo.